É, Matheus desde de novo já dando em cima das meninas, das gatinhas. É, Matheus? Olha, Matheus! Lógico, olha essa gatinha que linda de lá de lá. Ó, Matheus. Será que ele tá falando no pé do ouvido da menina ali, da gatinha? Ó, meu Deus! Hã? Hã? O que tá falando, ó? Não, Matheus. O que que é, cara? O que que você tá falando ali, cara? Vamos pra casa, casa, comida, roupa lavada, dois salários por mês. Matheus, Matheus aqui. Ó, Matheus, o que que é isso? A menina não gostou, ela me conta o nome dela, né? Eloise. Eloise, mas o Matheus é... Olha, o cara tá bem, meu. Ó, Matheus. Sorte, Matheus. Matheus, esqueci, mas já... Já no primeiro encontro, no primeiro encontro agarrado. Não pode. Olha, vai dar marra, né? Olha, olha, olha. Olha, olha. Ele quer beijar ela força e dá uma olhadinha pra casa. Tiro, 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 aprende com a mamãe no primeiro encontro. Ele vai beijar essa menina aqui, gente. É pegadora, é? Oi, Matheus. Oi. Olha como ela é linda, ó. Olha, ela é muito bonita. Vem mais pra cá, pô, de gripa, sai. Fazendo a bola, hein, já, gripa. Oi, oi, oi. Ainda tá agarrando o menino aqui, ó. Olha, olha. Não, 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 cuidado, filho. É que ele não sabe ainda, sozinho. Ele é novinho. Olha, ele é mais novo que ela, mas está aqui ainda. Me deu, chega. Pensa que não, se não tá aprendendo. Ah, filha. Ah, a gatinha do Matheus. Olha como ela é linda, ó. Eloise. Hum, que linda. Olha, Eloise. Olha, que linda. Com brinquinha e tudo já, olha. É essa, filho. Olha, Eloise, eu não tô me ferrou. Oi, meu amor. Oi, oi. Então, cara, é essa que você escolheu já? Gostou? Mas achei engraçado. Fiz mais à frente com a mamãe. Não pode agarrar, cara, no primeiro encontro. Tem que levar flores e bombons. Que inféria isso que é. Você gostou dessa gatinha? Você gostou? Ah, ó, ó. Faz carinho só, assim, só. Carinho. Ele já ganha. Ele já ganha, puxa ela. Só carinho. Vai estar revoltado. Você tá doido agora? Não deixaram namorar? Agora eu estou revoltado. Ninguém me deixa sozinho, no escurinho do cinema. Meu amor, não pode. Não pode fazer isso. E ela só olhando toda durinha, ó. Não é, Eloise? Não é, Eloise? Matheus, você tá bobinho, ó? Então tá, dá um tchau aqui agora. Diga tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Eloise. Tchau, linda. Agora ela deu, tchau.